O BMX é uma disciplina que se divide em várias áreas. Existe o freestyle, que o freestyle está dividido em várias áreas, e tem o race, que o race é a corrida, que é isso daqui que a gente está vendo hoje. Nessa pista aqui, a velocidade média que está se calculando é 65 a 70 km por hora, e se faz entre 30 e 40 segundos, dependendo do estilo do traçado. Isso daqui vai trazer uma visibilidade muito boa para o esporte, vai trazer um lugar de treino, vai trazer competições internacionais. O legado é enorme, o legado é enorme. Depois das Olimpíadas, vão ser feitas algumas reformas para ela poder ser usada também. Aqui no Rio está sem pista, a gente só vê isso aqui na televisão, mas quando você está, tem uma pista dessa, um lugar desse, poxa, e para vir os melhores do mundo, a pessoa fica sem, até sem reação. Uma pista incrível, eu andei na pista. O BMX se tornou um esporte olímpico há pouco tempo, e isso está contribuindo muito para a evolução do esporte. Acho que está todo mundo empolgado, todo mundo querendo muito ver esse evento acontecer, vai divulgar o esporte com as crianças. Nada melhor do que ver o pessoal profissional andando, descendo essa rampa aí a 60, 70 quilômetros e emendando os saltos. Vai ser, com certeza, uma aula para quem está iniciando agora no BMX. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho